Olá pessoal do Brasil, eu sou o Cobrinha e hoje eu estou aqui com o Fábio Passos, mais conhecido como Monstrinho. E hoje o Monstrinho vai demonstrar uma posição que ele vai explicar pra gente o que ele vai fazer hoje. Monstrinho, por favor. Então vamos... Oi pessoal, primeiro vou mostrar uma posição que eu gosto de fazer, que sai da Della Riva invertida, aí eu giro e vou pra chave reta de calcanhar, chave reta botinha e chave de joelho. Então, Monstrinho, Della Riva invertida, botinha e chave de joelho. Então pessoal, vou começar uma posição que geralmente eu faço no treino, eu começo partindo da guarda laçada. Então, eu estou com a mão na pegada, pisando no quadril, joguei a guarda laçada aqui. Aqui que eu começo que eu quero parar o Cobrinha. O Cobrinha vai limpar a mão joando pra fora. Aí que eu começo, vou pisar no quadril dele, meus dedos pra dentro e vou colocar o Della Riva invertido aqui. Um detalhe importante, eu não posso deixar ele chegar no meu pescoço. Então eu fico matando essa mão aqui. Primeiro eu seguro o punho, depois eu troco. Na hora que eu troco a de cima aqui, eu entro a mão na canela. Eu tenho que centrar essa mão direita na canela pra conseguir levantar o quadril. E eu vou jogar minha cabeça pro meio da perna dele. Esse é o outro detalhe. Então eu seguro a canela, meu quadril vai pra cima. Tá vendo? A minha mão e meu quadril me ajudam a girar. Quando eu girar, eu quero a perna de fora. Eu vou girar aqui, né? Eu tenho várias opções aqui, mas eu estou vendo essa opção da perna de fora. Então o Della Riva invertido vai lá pra cima. E eu vou, com as duas pernas, eu vou bater aqui, ó. Espera aí, você volta lá um pouquinho, por favor, só um aqui. É interessante o que você está falando aí, que assim, você está no Della Riva invertido, né? E aí você, na verdade, você está usando a minha perna direita pra ir na esquerda. Isso. Isso é bem interessante, hein? Presta atenção aqui então. Ele está com o Della Riva invertido. Continua, moça. Ele vai estar usando a minha perna direita, mas ele quer a esquerda. Pode continuar, moça, por favor. Aí a perna do Della Riva, né? Invertido, vai lá em cima, lá no quadril. As duas pernas vêm bem alto aqui, ó. Esse é o outro detalhe. Que agora eu tenho força, eu tenho alavanca pra empurrar a cobrinha aqui pra baixo aqui. Eu trago o calcanho na bunda e jogo ele pra cá. Entendi. O cara vai mesmo. Aí eu vou cair aqui, né? Veio que na fifths ao contrário, mas eu não estou feijando nada, né? Tá? Certo. Vamos virar pra cá, moça, ó. Vira pra lá pra eles. Para que eles consigam ver. Aí o detalhe da posição aqui. Quando eu cheguei nessa posição, a primeira coisa, meu joelho vai na barriga do cobrinha aqui. E meu quadril vai pra fora. Por que, moça? Mas por que o joelho tá na minha barriga? Pra que você não consiga tirar o rafete físico, pra você não conseguir afastar. Certo. Eu tô te parando um pouco aqui, ó. Ah, então tá, pessoal. Presta atenção. Joelho direito do monstrinho lá na minha barriga pra não deixar eu tirar a perna. Pra eu pôr pra fora. Vamos lá. Aí o primeiro ataque, aqui vai ser a briga. O cara vai começar a desconder as pernas aqui, né? Então o primeiro ataque eu vou buscar sempre a perna de fora. E a chave reta aqui. Vou colocar os dedos dele lá no meu tríceps. O calcanhar dele lá na minha costela. Eu tenho que sentir os dedos no meu tríceps. Então eu tenho várias opções. Eu posso segurar minha gola. Posso segurar a canela dele aqui. Vamos segurar a canela e o punho, que não é um americano. Vou fechar meu cotovelo. Fecha lá, que nem o que mora lá. Número um. Número dois. Eu posso soltar aqui. Vou fugir o quadro um pouquinho mais pra fora. Agora eu vou esconder o joelho. Número dois. Segura no calcanhar e segura aqui. Número três. Ele tá fechando forte aqui, tá preocupado. Eu fico aqui de lado. Outro detalhe aqui, o joelho aqui. Aí eu vou tirar essa perna. Quando eu tirar essa perna aqui, eu vou fechar aqui dentro. Volta, moça. Volta, por favor. Volta lá. Pessoal, presta atenção aqui. Eu vou virar pra cá de costa pra vocês e o moça vai ficar de frente. Porque ele vai tirar essa perna aqui. Geralmente o cara tá preocupado com as pernas aqui. Tá pra defendir, né, moça? Isso. Aí eu vou tirar aqui e vou só tirar um pouquinho o calcanhar aqui. Aí quando eu chegar aqui, eu vou trazer as pernas dele duas pernas pra cá. E vou gerar o cobrinho aqui. Quando eu gerar, minha perna de baixo busca lá o braço dele. E aí eu subo e a gente tem o crucifixo também, mano. Pode finalizar, hein, moça. Aí daqui tem várias opções, né? A opção mais fácil. Eu vou sentar aqui e aí, o joelho quadril, a perna de baixo vai entregar pra perna de cima. E a primeira mais básica que a gente tem aqui é a chave de braço com a perna aqui e finalizar. Então eu vou cair nessa situação aqui. Vou trocar a perna de baixo pra perna de cima. Meu calcanhar vai perto do punho. Aí eu posso tirar a perna de baixo. Agora eu só vou apertar os joelhos aqui, fugir o quadril pra fora, levantar o quadril e a gente tem a chave reta. E daqui a gente tem uma sequência muito grande. Tem umas 15 posições que saem aqui do sistema do cobrinho aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da técnica que o monstrinho demonstrou hoje. Partindo do laço, pela riva invertida, trocando pra outra perna, 50-50. É isso, monstrinho? Botinha, chave reta de joelho. E depois subindo pro crucifixo. É isso, monstrinho? É isso mesmo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Até porque vocês vão nos ajudar a continuar colocando vídeos como esse pra vocês aí no Brasil. Um forte abraço a todos. Osso! 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 Osso!